Uma boa tarde para todos, sejam muito bem-vindos ao Colégio Santa Luchinha, Unidade do Horizonte, queridos pais, familiares, rovôs, rovós, colaboradores do colégio, professores, equipe do sexto ano, professora Rosália, todos os que contribuem para a formação de nossos alunos, mais um ano aqui nos reunimos para este projeto, para a culminância deste projeto Memórias. Já era antes das três horas, alguns de vocês já estavam ansiosos ali fora para entrar ao teatro, porque, sem dúvida nenhuma, é um momento, um projeto que encontramos, reencontramos com muitas memórias. Relembramos momentos importantes da nossa vida e os alunos, seus filhos e netos, fazem também uma viagem, um passado que talvez eles não tenham vivido, presenciado, mas pela pesquisa, pelo estudo e, principalmente, pelas narrativas, pelos testemunhos que eles encontram nas famílias de vocês, eles reconstroem uma história cheia de significados, de cheiro, de afeto, de história, de vida, cheia, sem dúvida de alguma, de muita ternura. O xalá que seja uma tarde agradável e que vocês continuem transmitindo estes e muitos outros valores tão necessários, tão importantes para este momento da vida deles e para os outros muitos que ainda virão. Muito obrigado pela presença e pela confiança na nossa escola. Tenham todos um excelente projeto Memórias. Aplausos 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 Boa tarde. Boa tarde. Gostaríamos de agradecer o apoio inestimável das pessoas que muito contribuíram para a realização deste espectáculo. Diretor pedagógico, Clóvis Oliveira. Gestora pedagógica, professora Elisabeth Maura Carvalho Belenazar. Supervisão pedagógica do sexto ano, professora Rosária Jaqueline Oliveira Campos. Assistente de supervisão pedagógica, Michele Fial. Analista educacional de série, professora Lorena Aniel Ferreira. Coordenadora pró-aluna, Valéria Pinto Soares. Professora de língua portuguesa e coordenadora do projeto Memórias, Osana Diva Ferreira Gonçalves. Professores de educação física, Miriam Aiu e Renato Machado, nossos coreógrafos. Professora de artes, Ana Célia Magalhães. Cenógrafo Toninho. Professora de espanhol, Martinho Vitor. Enquipe de professores do sexto ano. Tecnologia da informação, Júnior Ferreira Osório e Jair Oliveira Júnior. Comunicação, Cônia Queiroz. Biblioteca, eu quis eu rir. A voz. Pós. Alunos do sexto ano. Apresentadoras do espetão, Beatriz Mirra e Cláudia Nicodema. Participações especiais. Senhora Antônia Cardoso. Senhora Giovana Alves. E a voz do sexto ano. Muito obrigada. E bom espetáculo. A voz do sexto ano. A voz do sexto ano. Quando nasci, minha história era um simples colinho, pedaço branco de linho que a dona vida esticou nos alos de um bastidor. Depois, minha mãe, com alinhas de seda, escreveu a palavra amor. O meu pai, valentia, minha professora sabedoria. Minha avó, em pontos de haste, desenhou uma flor. Meu avó, em pontos de haste, desenhou uma bola. Depois, meu irmão fez um ninho, onde minha prima pousou no passado. E agora? Agora é comigo? Minha avó, em pontos de haste, desenhou uma flor. Minha avó, em pontos de haste, desenhou uma flor. Minha avó, em pontos de haste, desenhou uma flor. Minha avó, em pontos de haste, desenhou uma flor. Segundo o poeta, somos feitos de histórias, de memórias. E muito prazer. Boa tarde a todos. O meu nome é memória. E eu vou contar, ou melhor, nós vamos contar aqui um pouco da minha ou da nossa história. E eu gostaria que vocês me respondessem agora, sem demora. Cadê o Tonicinho que estava aqui? E cadê o gato? E cadê o mar? Cadê o fogo? Cadê a água? Cadê o ovo? Cadê o trigo? Cadê a galinha? Cadê o ovo? Cadê o pade? Cadê a missa? Cadê a galinha? 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 e vou precisar fazer uma brincadeira com vocês, compreendam? Eu vou sortear aqui para brincar comigo. Lá em cima de um piano tem um corpo de Belém que engordeu, morreu de Melozeu. Mamãe mandou bater neste daqui, mas como eu sou feinosa, escolhi aquela ali. Adoleta, lê beti-beti-betá, lê café com chocolate. Adoleta, viva o rabo do tatu, quem saiu foi tu. Sai, não pode ser. Sa-me-mi-guê, escolhido foi você. Vocês! Ô, mim, canta comigo, ó. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 HISTÓRIAS A CIDADE NO BRASIL 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 Quem aqui não foi? Todo mundo fez sua social, não conhece? Agora, gente, é hora de usar as mulheres. Aqueles vestidos de cintura... E é verdade! De bem que eu não nasci naquela época, senão a gente estava perdida. Com aquelas saias com mil amáguas fazendo tchua, 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 tchua. E os homens, pior que cantor, para pegar uma matinê no Cine Brasil, no Rocks ou no Partê. Quem imagina que quando o rapaz resolvia pegar a mão dela, gente, dentro do cinema, fora baixo, pior do que pegar a mão era roubar um beijo antes do casamento do oivado e se acendesse a luz? Que babá! Ninguém viu as calas de paisagem. Vinde que sumiu! Não é mesmo? Quem aqui nunca foi numa missa dançante? Melhor, quem já foi levantar a mão? Não sei. Ah, missa dançante! Tem gente aqui que nem sabe o que é missa dançante, né? Todo mundo sabe o que é missa dançante? Não! Ah, vou contar para vocês. Alguém quer contar? Alguém da plateia? Alguém que foi? Não! Você falou que você foi. Você não pode contar para a gente. Pode contar. O texto aqui é discurso. Alguém quer contar o que é missa dançante? Pessoal ia para a igreja de luz, não é isso? Pessoal ia para a missa na igreja de luz e saía direto para o Minas Tênis Clube para dançar. Dançar com respeito. Não tinha tchan, 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 não. Era outra coisa. Era tempo de seresta, era tempo de boleiro, de tango. O que mais? O que mais que vocês dançavam? Valsa! Hein? Valsa! Valsa! Olha que coisa mais chique, gente! Era a hora da valsa! Era a hora de conhecer aquela pessoa, de fazer fute! Quem é que fez fute? Ah, fute tem muita gente! Não ia na missa dançante, mas fazia fute aonde? V Dharma dos Coz das P startannursos da Cuspenas e levou a mão. Vonde na prática da Liberdade? Santa Teresa! Santa Teresa! Ah, só com Teresa eu nunca fui, não! Não, mas nem fui! Nem na pedarcie da Liberdade não é porque é o tempo. Mas era tempo que eu morreu. Aliás, dizem que foram fute que eles se conheceram. agora, tá pra nós porque já passou mesmo, ninguém vai morrer por causa disso quem aqui já entrou de penetra numa festa? ah, eu falei isso? 3 e tem um que entrou a emoção não é muito maior? conta pra nós, não é? é muito maior, gente e na festa tudo acontecia porque as moças só podiam dançar se os rapazes atinassem para a dança mas também só podiam eles só podiam parar quando ela decidisse e aí era o problema, né? porque se a moça trouxe sem noção daquele tipo que começa a dançar no Paraná o rapaz não tirava não e ela tomava o famoso chá de cadeira o dó mas eu não tenho que falar coisa triste, não tem aqui só pra lembrar de coisas assim deliciosas aliás eu falo demais cansei eu vou ali volto já vou-vos pra lá por já não o 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 Ei, ei, eu gostei Olá, cupido, vai longe de mim Eu tenho a hora certa, eu me ajudo na marcha E pra mim a minha mãe me fazia feliz Olhe, 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 olhe Eu vejo o meu coração e o meu amor não queria Ei, ei, eu gostei Olá, cupido, vai longe de mim Eu vejo o meu coração, meu coração de chorar Não deixe a tua mão, só a dor, a angústia e a dor Mas eu duvido o meu coração Não quer saber se mais uma paixão O meu corpo, você me deixa e vai Meu pobre coração, já não acredita mais Ei, ei, eu gostei Além do mim, eu gostei Olá, cupido, vai longe de mim Olá, cupido, vai longe de mim O meu coração, já não acredita mais O meu coração, meu coração, já não acredita mais Que te jovens então, já não acredita mais Se inscreva no canal. 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 E... 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 A CIDADE NOVA 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 Amém. 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 Chega perto, vem, vem sem medo, vem, chega mais teu coração. É sim, é sim, é sim, é sim, é sim, é sim, é sim. Quando passas tão bonita, nessa rua manhada de sol, minha alma segue a feira. E eu despeço até o futebol, futebol, vem depressa Vem sim, vem, 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 vem O tempo passa, não passa O tempo passa, não passa, no abismo do coração Lá dentro, perdura a graça do amor, florindo em canção O tempo nos aproxima cada vez mais Nos reduz a um soubesse, a uma rima De mãos e olhos, na luz Não há tempo consumido, nem tempo a economizar O tempo é todo vestido de amor e tempo de amar O meu tempo e o teu, amado, transcendem qualquer medida Além do amor, não há nada Amar é o sumo da vida São mitos de calendários, tanto ontem como agora E o teu aniversário é um nascer a toda hora E o nosso amor que brotou Do tempo não tem idade Pois só quem ama escutou o apelo da eternidade E o teu aniversário é um nascer a toda hora E o teu aniversário é um nascer a toda hora E o teu aniversário é um nascer a toda hora E o teu aniversário é um nascer a toda hora E o teu aniversário é um nascer a toda hora E o teu aniversário é um nascer a toda hora E o teu aniversário é um nascer a toda hora E o teu aniversário é um nascer a toda hora E o teu aniversário é um nascer a toda hora E o teu aniversário é um nascer a toda hora E o teu aniversário é um nascer a toda hora E o teu aniversário é um nascer a toda hora Amém. 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 Seja um momento de prazer, amigos para sempre Amigos para sempre, o que vai querer você Na verdade, no lugar das canções Na verdade, seja um momento de prazer, amigos para sempre Você pode estar longe, lindou e toda coisa assim Mas por chamar, sinto, você é perto de mim E o meu coração contente Não nos queremos, não te esquecer Você é a minha vida, o que soñei E que is para mim, e eu Amigos para sempre, a minha vida, o que vai querer você Não te esquecer, o que vai querer vocês nações Na verdade, se nós convivemos de prazer Amigos para sempre Amigos para sempre, o que vai querer você Na verdade, no lugar das canções Não nos atres e nos poemos de prazer Amigos para sempre Amém. 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 Era uma vez uma voz, voz doce e mansa, voz de avô, voz de rezar, minar criança, voz toda feita de carinho, de frases de consolar, em qualquer andança, voz de sempre concordar. Uma voz que de tanta vida teceu mapas, muitos horizontes, voz que para todos nós é a mais querida. Uma voz que, como diria Emília e José, é voz feita de estrelas. Voz de uma estrela maior. Dizem que a estrela maior não é a que mais brilha. É a que compartilha e oferece as outras estrelas à sua mão. A estrela maior, a estrela do avô, da avó, é a que acredita e constrói uma constelação. A estrela maior é a estrela que brilha e joga na vida, na família, nos netos, nas outras pessoas, fé e poesia. Recebam de nós a nossa homenagem, a voz e a voz. Vocês que nos colocaram aqui, vocês que são os motivos para os quais nós estamos sorrindo tanto nesse dia de hoje. A nossa melhor homenagem é o nosso muito, muito, muito obrigado. Meus oito anos, Casimiro de Abril. Ó, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjés. Ó, como são belos os dias do despontar da existência, respira a alma inocência. Como perfumes a flor, o céu, um manto azulado, o mundo, um sonho dourado, a vida, um medo de amor. Que auroras, que sol, que vida, que noite de melodia, naquela doce alegria, naquele ingênuo palco. O céu, bordado de estrelas, a terra, de aromas cheios. As ondas, beijando a areia, e a lua, beijando o mar. Ó, meu céu de primavera, ó o dia de minha infância, que doce a vida não era. Nessa risa em manhã, em vez de mangas agora, eu tinha nessas delícias. Tinha minha mãe as carícias e os beijos de mim. Livre filho das montanhas, eu ia bem satisfeita. De camisa aberta ao peito, pés descalços, braços nus. Correndo pelas campinas, a roda das cachoeiras, atrás das asas ligeiras, das borboletas azuis. Naqueles tempos de tolos, ia colher as pitâneas, trebava, tirava as mangas. Brincava à beira do mar, rezava as ave-marias, achava o céu sempre lindo, adormecia sorrindo e despertava a cantar. Ó, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, a sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. 366, Mariquitana. A vida é um dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são seis horas, há tempo. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já passaram sessenta anos. Agora, é tarde demais para ser reprovado. E se me desse um dia uma nova oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguia, sempre, sempre em frente. E jogando pelo caminho, as castas douradas e notificadoras. José, Carlos do Mão Geraldo. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite friou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, que faz versos, que ama, protesta? E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho. Já não pode beber, já não pode fumar. Cuspir já não pode. A noite friou. O dia não veio. O ponte não veio. O riso não veio. Não veio a utopia. E tudo acabou. E tudo fugiu. E tudo no fogo. E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, seu orgulho de jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu termo de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora? Com a chave na mão, quer abrir a porta. Não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou, quer ir para Minas. Minas? Não há mais, José. E agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a falsa veianense, se você cansasse, se você dormisse, se você morresse. Mas você não morre, José. Você é duro, sozinho no escuro, com o bicho no mato, sem teovonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja pra lope. Você marcha, José. José, para onde? E agora, José? Hoje é de retalhos, e desprezente. Sou feita de retalhos, pedacinhos coloridos, de cada vida que passa pela minha e que vou costurando nada. Nem sempre bonitos, nem sempre felizes, mas me acrescentam e fazem isso que eu sou. Em cada encontro, em cada contato, vou ficando maior. Em cada retalho, uma vida, uma lição, um caídismo, uma saudade. Em forma mais humana, mais pessoa, mais completa. Eu penso que é assim mesmo que a vida se faz. A gente lhe dá sucha gente, que gosta do mundo parte da gente também. E a melhor parte, é que todos tenhamos prontos, finalizados. Agradecer por um retalho novo, adicionar a aula. Portanto, obrigada a cada um de vocês que fazem parte da minha vida, e que me permitem, engrandecer minha história, consertar os deixados em mim. Que eu também, posso deixar pedacinhos de mim pelos caminhos, e que eles possam fazer parte de suas histórias. e que assim, de retalho em retalho, possamos funcionar o dia, com imensa jornada de aula. Aplausos Vamos convidar ao palco, vamos receber com muito carinho, a senhora Antônia Cardoso, avó do Daniel. Eu cheguei em frente ao portão, Meu cachorro me sorriu latindo, Eu voltei em frente ao portão, Eu voltei em frente ao portão, Meu cachorro me sorriu latindo, Eu voltei em frente ao portão, Tudo estava igual, Como era antes... tudo estava igual como era antes. Acho que só eu me escutei E voltei Eu voltei Agora tá a vida O que é a vida Aqui é meu lugar Eu voltei Pra chores assim, eu deixo aqui Eu voltei 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 E agora vamos receber aqui a senhora Jeovana Alves Com seu filho Francisco Eu voltei 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Martim Pitolo, vem cá meu amigo Martim, 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 Martim Gostaria de chamar a professora Marcela, professora de História Marcela, 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 Marcela Eu gostaria de chamar a professora de ciências, a Estela, está aí? Estela? Estela está dando aula, gente. O Renato, o Renato, professor de educação física, foi a hora que me ajudou muito. A Mimi, professora de educação física. Rosália Jaquerina, professora de português, nossa supervisora, a mentora do poder. O Renato, a gente da supervisão. A gente da professora. Eu sou a Rosana, professora de língua portuguesa. Eu estou emocionada, gente, estou longe comigo, mas vou tentar falar. Hoje nós estamos em festa, porque nós estamos celebrando o fim do nosso projeto Memória, que começou lá no mês de março, quando os alunos fizeram uma entrevista com um dos avós. Foi por meio dela que os alunos conseguiram informações relevantes a respeito da vida desse ente tão amado. Por meio, então, das informações, eles escreveram um livro eternizando a história do avô da avó. Posso ler, gente? Aplausos Ao escrevê-lo, eles aprenderam verdadeiras lições de vida. Histórias de superação, histórias de resiliência, de sucesso, de amor, de muita coragem. E por meio delas, a gente acredita que nós, do Colégio Santo Agostinho, nós acreditamos que conhecer a história de um ente querido é sim encontrar o sentido da vida. Agradeço aos pais, agradeço aos avós pelo paciente ter respondido tantas perguntas que eu pedi que eles fizessem, mas eram muito importantes mesmo e fundamentais para que hoje os meninos possam agora portar esse livro com muito orgulho, porque não foi fácil nem para os pais, nem para os meninos e nem para mim que corrigi mais de 3 mil textos. Aplausos 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 Tchau.